olá amigos e amigas que assistem os vídeos do Chico Web muito obrigado por você estar aqui junto com a gente mais um vídeo com a nossa amiga Dona Ana bom dia minha amiga tudo bem? bom dia tudo bem bom dia a todos como é que você está de saúde? eu estou boa, estou boa já fui hoje em esperantina traz os meus remédios mas também porque eu preciso né você precisa dos remédios né? e os pessoal estão trabalhando, cadê o seu brito não apareceu? o seu brito não apareceu não porque está por causa da brita a brita é para colocar no buraco? as brita é para colocar no buraco e eu vou falar que nem nosso amigo seu Carlos falou hoje mesmo eu vou na loja e vou despachar esse material sabe por que? que já faz mais de 8 dias que está comprado esse material mais de 8 dias e esse material nada e eu não sabia se eu soubesse que teria passado logo na loja a gente às vezes tem paciência para ir aguentando mas tem hora que já não dá mais entendeu? já não dá mais para esperar não é não? eu vou andar para o meu Deus do céu não aparece ninguém meu pai perto do céu e você disse cadê o Chico Web que não apareceu? pois é de meu Deus do céu eu estou aqui perto de você mulher pois é Chico como é que está aí a obra? tá bom vou lá posso ver? bora entrar corrida nossos amigos para entrar na sua casa bora entrar olha lembrando desse negócio bem aquele da sua porta aqui tem uma mulher que entrou em contato comigo que disse que isso daqui não é para fazer chaveiro não de que é? isso aqui é para é para fazer para colocar em toalha de mesa nos bicos da toalha da mesa coisa assim por isso que veio muito viu? meu Deus do céu meu Deus do céu meu Deus do céu mas não parece? parece muito então ela disse mas eu vou tirar não mas se você está gostando vai deixando por aí né? como é que está aqui o rapaz? tá aí rapaz bom dia tudo bem? bom dia bom dia vai finalizar hoje vai? ela já estava finalizado ela não estava na cidade mas não foi culpa nem mim nem dela porque ninguém sabia se ela estava aqui né? aham mas era para o combinado nós era para quando você chegar fazer a filmagem já terminado né? terminado mas houve o imprevisto né? exatamente exatamente já está no banheiro ali já está já está pronto eita eu estou esperando também uma forra bem para cá que o rapaz disse que só me entrega na segunda-feira meu Deus que coisa mas é isso aí vai dar tá dando certo né? é não é dona Ana? é Marlon já teve né? falar para nossas amigas que tem um pouco de paciência porque e a gente está correria e a gente corre e a gente não depende só da gente e as coisas vão tipo assim agora tem um material para chegar e já faz mais de oito dias esse material para chegar aqui na casa dona Ana e esse material não chega não chega hoje mesmo eu vou despachar o rapaz pegar o dinheiro de volta e vou e vou é é é pedir comprar do outro lugar para chegar mais rápido é não? é você está triste? você está não né? eu estou não vamos descarregar umas coisas pelo carro aqui para dona Ana eu digo é porque ela não chega de imposto é é é é mas por que mulher? porque você não aparece vamos receber presente tem presente chegando para você aqui viu? tem presente tem que vem lá do nosso amigo seu carro do Estados Unidos viu? a dona quer vir a dona quer vir para cá a dona quer vir para cá então vamos embora vamos ver vamos ver olha para tirar tudo é para ela aí tudo tudo só menos essa lata de tinta aqui menos essa lata de tinta só menos essa né menos essa que essa vai lá para o seu Valmir separar isso tudo é para você dona Ana para sua casa viu? você sabe para que é isso aqui sabe? o muro o muro exatamente eita dona Ana é uma tela que se dá o nome de tela grossa né para porco e falada de alambrado tela de alambrado e falado viu? que cor é Chico? você quer saber a cor da tinta? quero eita dona Ana pode não será que eu falo? desde já a gente já pede desculpa nossas amigas até por atrás né porque tem muita coisa que não não depende só da gente inclusive esse material que faz tantos dias que foi comprado a brita, areia, cimento e nada de chegada até que cimento ainda tem ainda né? tem tem cimento tem tijolo mesmo a conta tijolo a conta ainda tem um barro agora a brita foi o que tardou foi o que tardou foi mas vai dar tudo certo viu? aí você pensando também que a gente estava atrapalhando aqui né? é vamos lá para casa que está no sol que o rapaz encontra isso nós conversamos um pouquinho e o rapaz está tirando aí né? e eu exatamente eu pensando que estava tudo ao que né? é isso aí ah se eu soubesse você pode passar bem de frente a loja mas não encostei lá por conta que eu achei que estava tudo legal ó vamos botar isso aqui tudo aqui no meio aqui no meio da casa eita chegar aqui é frio viu? uhum o que é essa terra aí do nosso fundo né? bota aqui no meio no meio em cima do outro isso depois nós traz é é é é é tela até umas horas né? é isso vem lá do nosso amigo seu Carlos dos Estados Unidos viu? obrigada seu Carlos tudo o que você está fazendo por mim estou muito feliz também porque eu encontrei uma família né minha do lado da minha mãe do lado do meu pai foi hoje de Esperitina foi? foi de Terezina foi no caminho me conheceram por as costas foi mesmo foi aí deixaram o número do família o telefone eles tiraram o que tinha no ponto aqui e vinha aqui quando nós tinha a casa que tinha no ponto eles vêm mais telas viu? é mais telas chegando viu? eu fui desde o ministro da tarde de nove anos que eu não via eles é né? a Zilma dezenove anos dezenove anos bem Terezinha é muito tempo é muito dias é muito dias Zilma cuidei do menino sem dentro você era babá achei você era babá? é babá você já foi babá né? já antes de você entrar na depressão na depressão cuidei e entendi muito menino dos outros hoje eu não cuidei não hoje eu não cuidei não hoje não tem mais cabeça para isso não tem mais cabeça para isso chegando tinta Dona Ana Dona Ana Dona Ana está feliz né Dona Ana é é de ver é o Chico que está ainda terminando está terminando né Dona Ana é graças a Deus então eu tenho a agradecer seu caso agradecer você também e essas pessoas que estão ajudando tudinho as peneias né que fizeram que estão terminando aí a casa eu tenho a agradecer agradecer eu lembro de cor a fonte e esse é um trabalho muito bonito obrigado viu é um trabalho que a gente faz é um trabalho que a gente faz por amor ao próximo viu Dona Ana é um trabalho que a gente se dedica todos tantos dias para ver essas pessoas com tanta sonho e com tanta dificuldade mas e as pessoas que estão sempre lá firme então são um trabalho que é feito para mim ver essas pessoas realizando sonhos viu Dona Ana através desse simples vídeo que as meninas falam mas é um trabalho que a gente faz por amor ao próximo é um trabalho que a gente faz não pode deixar a tela aí o rapaz está perguntando se deixar a tela que está aqui e Dona Ana e você agora só a felicidade né Dona Ana a gente vai mostrar mais um pouco da casa como é que está a casa aqui porque é a nossa prestação de contas viu Dona Ana é ver como é que está a casa aqui porque a gente rebola todo santo dia para as coisas para não ter atraso mas continua tendo atraso né essa forra que já falei que tem que ter uma forra bem ali na entrada dessa porta o rapaz me ligou me mandou mensagem hoje que só entrega a partir de segunda-feira porta as portas de dentro viu as portas lá do seu quarto viu posso ter dormido trancado que disse que tinha um sonho de dormir trancado né dentro do seu quarto né pois é isso aí esse daqui breve a gente vai falar mais detalhe dessa tinta porque isso é uma nota que já faz dias que está comprado eu trouxe aqui só para o pintor ir adiantando né 3 baldes de tinta hein 5 baldes são 2 baldes de tinta e um selador viu 6 baldes de tinta e um são 2 baldes de tinta e 3 selador não sei o que é aqui não sei o que é não você não sabe o que é não selador hum mas ele é branco é? é selador é uma base branca que passa na parede para receber a tinta viu tudo? tudo bem? a Dona Ana agora está mais feliz né Dona Ana? que eu apareci né você pode passar mais de uma rodinha não eu não posso passar um dia assim aqui que a Dona Ana está com saudade né fico com saudade de ver você fica doente né que bom que você tem essa confiança em mim você tem essa segurança em mim entendeu e que nem você fala a gente é desse jeito que eu sou desse jeito que você está me vendo é uma pessoa que eu só procuro sempre fazer o bem entendeu eu jamais eu gostaria de ver a pessoa ser atrapalhado dizer não o Chico me atrapalhou isso nunca que eu penso no mundo de um dia acontecer isso viu jamais jamais uma pessoa que nem eu que eu passo a torcer por vocês e para vocês realizações então são coisas que você que eu fico muito mais feliz ver essa casa do jeito que está hoje Dona Ana eu fico tão feliz que parece que é para mim viu eu fico se não queira saber o tamanho da minha felicidade viu de saber desse não através desse simples vídeo a Dona Ana está ganhando uma casa é uma mansão Dona Ana uma mansão viu agradecemos ainda tem mais uma caixa ali para trazer esse vou buscar a caixa viu não deixa que eu pegar lá para Dona Ana abrir essa caixa viu acabei de chegar aqui a Dona Ana está olhando aí para ver né Dona Ana será o que que é dessa vez viu a Dona Ana faz hora que me pergunta que cor é essa tinta né é a Dona quer saber a cor da tinta a cor da casa a cor da casa vamos dizer que ela bem aqui está é palha você sabe que cor é palha? palha de que? palha? é a cor da tinta é palha você sabe que cor é palha? sei que cor que é palha? palha de cana, palha de roça não sei lá não é uma cor da tinta que cor é palha? palha? palha diga aí que cor é? eu não sei Chico você não sabe? sei não você sabe mais ou menos que cor é areia? areia? sei que cor é areia? é dessa cor aqui ó é não mulher é? passa para tinta ela é diferente não está ali está ali é aquela cor ali ó isso mais para baixo mais para baixo é aquela cor ali a tonalidade lá depois de perto das manilhas lá ó aham mas para baixo né? aham né? é então é dessa cor é muito bonita ela foi meio que estava eu faço um comércio que tem ali depois do como é o nome meu pai de céu daquele homem que vende leite na esquina que você pegou daquele dia ele tem um comércio que tem uma loja aham de coisa mesmo de comida aham pois é é a cor aí você viu aquela cor lá? eu não estou lembrado agora é pode ir ali só que é mais forte é uma beijo né? exatamente pois essa é a cor da sua casa por dentro viu? aham e diga obrigado para o nosso amigo seu Carlos e obrigado a todos obrigado aos seus carros obrigado a todos né? amigos e amigas que nos assistem que acreditam muito na gente essas pessoas que não medem esforço de estar aqui nos ajudando chamando amigos convidar mais pessoas para vir junto com a gente fortalecer essa corrente do bem é que nem eu falo quanto mais gente mais forte a gente vai chegar em mais gente viu dona Ana? é assim como nós chegamos em você nós vamos chegar em mais gente pois vamos ver conseguir abrir essa caixa que nem eu mesmo não sei o que tem nessa caixa dona Ana para ser sincero eu não sei o que tem nessa caixa essa caixa vem lá do nosso amigo seu Carlos dos Estados Unidos que mandou para você viu? eita com certeza nossos amigos estão querendo dizer se será o que teria essa caixa agora para dona Ana vamos ver lá eita pessoal do Carlos que está abençoado graças a Deus todo medo pessoal que está ativando graças a Deus tá ativando tá ativando com certeza que o nosso amigo com certeza está querendo ver também com certeza nossos amigos estão perguntando meu Deus o que tem agora nessa caixa para dona Ana? Eita, Chico O que é, Dona Ana? Eu acho que vai ser o que é O que é, diga Ou não Não, antes agora São várias peças, né? Várias coisinhas Tudo depois Vamos tirar aqui só para mostrar Mas depois a gente vai A gente vai deixar tudo dentro da caixa de novo Do mesmo jeitinho, você entendeu? Que é só mesmo para o nosso amigo ver O nosso amigo ser o Carlos Como chegou as coisas, entendeu? Como é mais caixa Eee O que é, Chico? O que é, mulher? Meu Deus do céu Não sei o que é não Apesar daquela televisão É não, né? Não sei, bora tirar para a nossa amiga Ver que eu também não sei o que é não Isso, já colocou lá em cima Eu também não sei o que é Essa caixa não foi aberta Não vi É pesado É pesado, Chico Não vamos dar ou não? Hum É pesado, é? É Deixa eu ver aqui Isso é a televisão É a televisão, é? Segura aqui, vira para cá Aí vem essa televisão que eu não sei É a televisão, Dona Ana? É, não Não sei o que é não Você não sabe o que é não, Dona Ana? Não sei nada Pô, vira para cá, vira para cá para nós ver o que é Vira para nós Eita É um negócio muito bonito, né? É, parece a televisão Parece a televisão, mas não é, né? É não Pois você sabe o que é isso aí? É não, sei não, bora Hein? É não, sei não Sei não Você não sabe o que é, né? Vamos babassar dentro da caixa que já vou falar para você Que eu estou com medo de você Pera aí, vai virar do mesmo jeitinho Para lá Isso Virar assim Colocar do mesmo jeitinho que estava Segura, segura, segura Isso Você sabe o que é isso aí, Dona Ana? Isso aí é uma coifa, viu? Uma o quê? Uma coifa Coifa? É, uma coifa Para que é, tio? Coifa? Aqui é Eu não sei não, Chico Você sabe o que é isso aí Porque eu só não disse Eu não sei Pois é, essa coifa é um Todo o nosso amigo com certeza que está assistindo Já sabe o que é, né? É uma peça que vai em cima de um fogão, viu? Em cima do seu fogão lá Para a fumaça entrar dentro, viu? Pode ser? Breve, pois é Quero deixar só assim Breve, nossos amigos vão ver toda montadinha no lugar E a Dona Ana também Vai matar a cor Eu não acredito Meu Pai do Céu Meu Deus do Céu Estão fazendo isso comigo, Chico Eu não acredito Um sonho Eu nunca pensei que fosse tão grande assim, meu Deus Que Deus ia fazer isso Que Deus ia fazer uma obra tão grande na sua vida, né? Ai, Chico é grande É tremendo, Chico Exatamente É isso São pessoas que nem eu falo Sempre eu digo É Eu pensava que ela estava ali São pessoas que nos assistem São as pessoas que acreditam muito na gente, viu? As pessoas que não me dispostam para estar nos ajudando a fazer esse trabalho, viu? E a gente desse lado, a gente procura ser transparente O tanto que a gente puder E quando chega em casa, a gente dá as dicas assim Rapaz, eu podia ter feito isso Eu podia ter feito daquele jeito que ia ficar melhor ainda, né? Mas é assim mesmo Agradecemos E já convida nossos amigos para assistir o próximo vídeo Convide Bora assistir o próximo vídeo, minhas amigas Eita Será o que vai ter no próximo vídeo? Sei Agradecemos Agradecemos muito nossos amigos e amigas Agradecemos por você estar aqui junto com a gente São as pessoas que não medem esforço para estar nos ajudando, viu? A dona Ana já fez o convite, viu? Assistiu o próximo vídeo O próximo vídeo Eu fico... Ai, Maria Esse aqui já estou arrepiado Imagina o próximo, como é que vai ser? Hein? Pois é Certo? Certo Pô, meu, muito obrigado Obrigado Como é que está aqui a cozinha? Já vamos arrumar aí Terminou de arrumar Viu? Arrumar, guardar E o PD está botando A cozinha está só bonita, né? É Exatamente Isso Pois é isso aí Obrigado a todos Obrigado por você nos assistir Obrigado por você A cozinha, né? Tudo lindo e maravilhoso Entendeu? Essas pessoas que acreditam muito nessa Fica não Ali eu não vou mostrar agora as estacas Essas estacas Até falei com o rapaz Para ele jogar Jogar essas cabeças para o lado de dentro Viu? As curvas, viu? Não deixar de lembrar para ele Jogar as curvas para o lado de dentro As curvas As curvas As curvas das estacas As coisas que ficam assim, né? Aí jogar para dentro Jogar para dentro O braçozinho para dentro Viu? Tá bom? Tá bom E meu, muito obrigado Se quer falar mais alguma coisa, minha amiga Só quero agradecer ao seu Carlos E a você também Chico E todas as pessoas que estão assistindo Neste momento E as que ainda vão assistir Vamos para o próximo vídeo, né? Vai ser muito bom o próximo vídeo Mas é muito bom mesmo, viu? Eita Obrigado por tudo E até o próximo vídeo Tchau, dona Ana Tchau, tchau Tchau